O Tihamadara, o líder lendário Uma lenda se destaca No campo de batalha Kei Kyo E já nega que não acaba O Tihamadara, o Tihamadara E aí pessoal E vocês começaram hoje Mais um vídeo do canal Paradoxo E galera, estamos de volta aqui com mais um episódio De O Tihamadara, o líder lendário E no vídeo de hoje A gente não tem muito objetivo galera Porém, olha só, na verdade a gente não tem muito objetivo Mas, nossa, tem umas coisas aqui pra contar com vocês A primeira coisa que a gente vai perceber é que esse ritual vai acabar aqui já já E eu queria conferir com vocês aqui ao vivo Enquanto eu tô gravando, se a gente vai conseguir pelo menos Um cogumelo ou um olho E por isso que eu comecei a fazer a gravação nesse horário Bom, pra quem não sabe, a gente já grava entre as 4 e 5 da tarde Então qualquer dúvida pra ser feita aqui no chat Eu geralmente respondo, tá? Então, eu geralmente quero responder Mas eu geralmente tenho que responder Responder, mas bora, beleza galera Bom, a gente tá com uma gema diferente ali no Totem E por quê? Eu não sei o que aconteceu, mas a Zeptolab tava me tirando Ontem, não sei se vocês lembram Eu comecei a farmar com algumas gemas Oh, tem que roubar esses caras depois Replay Eu comecei a farmar e eu tava com algumas gemas vermelhas no Totem E eu falei Ah, eu vou tentar farmar com algumas gemas vermelhas Porque eu queria fazer uma gema vermelha Acabou que eu não coloquei tudo E eu acho que eu fiz bem Mas a Zeptolab Fez a incrível facenha de fazer isso aqui Olha o desafio que eles colocaram ali galera Roube o máximo de gemas vermelhas que você puder dos outros jogadores Aí fica difícil né galera Porque eu tinha começado a retornar aqui com as duas gemas vermelhas E aí a Zeptolab me faz esse desafio E obviamente que eu sou obrigado Acabo sendo, sei lá Obrigado a ser sido roubado Acabo tendo que ser roubado Porque o pessoal vai corretar gemas vermelhas Pra ganhar a gema Sino ali E claro, vai passar Opa, tem uma gema vermelha ali Eu vou passar e vou tentar roubar Ainda mais que essa DG não tava tão boa Não tava tão difícil assim Então Eu acabei sofrendo alguns ataques Perdi essa gema aqui que vocês tão vendo Gema pequena O cara errou o alvo dele Não roubou a gema vermelha Não sei se todo mundo tá pensando nessa gema Porém como essa DG aqui é uma base fraca Entre aspas por enquanto E tinha gema vermelha É claro que o cara com certeza ia pensar em roubar Bom, como eu já falei Eu tô debilhando apenas o pulo de serra aqui Eu tô trabalhando pra ver se eu monta uma DG melhor E terminamos o ritual galera Vamos ver aqui 3K Nossa, 3K galera Vamos ver aqui 1.400 de bônus E vamos ver Vamos preparar dois respins aí Pra pelo menos um olho ou um cogumelo Espero que seja um olho Não Mas vamos um respim Não vamos mais um respim galera E nossa Isso aqui é a pior coisa que tem Mas Não, não vou fazer isso Não vou fazer isso Vamos coletar Eu pensei em gastar 20 horas Pra fazer mais um respim Mas não compensaria, tá? Uma coisa que eu falo pra vocês galera As orbs Eu costumo falar isso muito São a moeda de troca do jogo São a moeda que movimenta o jogo Então Tem sempre Orbs ali Procurem Ou compra Comprar uma coisa que eu não recomendo Mas conseguem desafios Se você for daquelas pessoas Que não suportam muito com XP Conseguir aqui nessa lista Que eu geralmente não pego Pra justamente evitar o XP Embora hoje aí Eu acho que a gente vai Acabar virando pro level 21 Então Orbs galera Tentem realmente manter aí Aquelas promoções de orbs Que a Zephtab lançou recentemente São muito ruins Porque você tem que assistir Um anúncio ali Pra poder Ter uma orbs Nossa Só restaura daqui um segundo Daqui uma hora depois Então é meio complicado Eu tô querendo passar as DGs No single player E tô querendo papo level 21 A gente pode juntar O útil ao agradável Pelo menos Gerar essa base aqui com vocês E bora Bom Como eu já falei Eu já Eu geralmente tenho uma estratégia Pra evitar o XP Mas aqui eu não vou usar disso Quando você tem uma DG Galera Nem que seja no single player No multiplayer ali mesmo É interessante você analisar essa DG O que que vai me dar problema aqui Grande problema aqui Seriam Eu acho que Pelo menos Uma dessas roletas aí Então vou ver se eu desativo Uma dessas roletas E talvez Aquele Guarda verde ali Mas não sei se vai desativar Não tenho certeza Vamos ver Vamos se atirar aqui na Na roleta E Vamos ver Vamos ver Oh caramba Tá meio ruim Nossa eu tô errando Pra errar galera Meu Deus Hoje eu tô ruim Vamos lá Subir aqui Legal Verde ali Vamos ver Vamos lá Primeiro Qualquer um desses dois Vai ser um grande problema Não que seja um grande problema Mas que é um potencial Cara pra ser desativado Então A minha estratégia aqui Pra você que não conhece É já me atirar na armadilha Quando eu quero passar assim Porque eu gosto de deixar gold guardado E se eu passar aqui Com uma estrela só Vai ficar uma quantidade de gold Que eu vou poder vir aqui E pegar depois Então Agora eu consegui chegar ali Tô com uma estrela já Eu poderia até que Eu poderia passar direto Vamos ver Agora já tô aqui Talvez nem precise desativar a armadilha E eu geralmente costumo deixar Uma quantidade de gold guardado Pra quando eu precisar Eu vim aqui pegar Recentemente Acho que foi esse final de semana Que passou aí Eu precisei de gold E passamos Esse final de semana Ou final de semana Assim ser esse ou outro Eu acabei precisando de gold Tava guardado aqui E eu que saí fazendo a limpa E tal Aí Meta cumprida Galera Level 21 Acabamos de ganhar orb E acabamos de ganhar mais chave Vamos ver uma coisa aqui Tô gravando Oi Também tô gravando Cara Também tô Também tô Que legal galera E essa tarde Todo mundo começou a se gravar Justo nesse episódio Nesse horário A gente podia fazer Alguma coisinha especial Todo mundo que tem canal E galera Eu tô falando faz um tempinho já Que eu vou divulgar o canal de vocês O canal aqui da galera da guilda E Meu Eu não tenho feito isso aí Porque tá difícil reunir informação Eu vou ter que juntar Todos os vídeos Que a galera já mandou Todos os vídeos Não Todos os links Em todos os últimos vídeos Pra realmente poder fazer isso Olha esse cara aqui Imagina tanto de roubo Que ele não vai sofrer Por causa desse negócio De gema vermelha Galera Eu queria realmente voltar A fazer um farm por dia Com vocês E Seria uma coisa legal Eu acho uma coisa interessante Por isso Eu vou começar a fazer um farm por dia Agora Vou acabar sendo roubado Por causa desse negócio de gema Mas não é por isso Que a gente não vai fazer E ao contrário Vamos desafiar um pouco aí Eu vou colocar essa gema aqui Vou colocar só a gema vermelha No toque E ver se a gente consegue Fazer uma poção De desativar armadilhas E Beleza Galera Eu vou tentar melhorar essa DG Eu falo galera demais Galera Oh look Eu vou tentar melhorar essa DG Ainda hoje Eu não consegui ler os comentários Do último vídeo Porém vou ver se tem alguma sugestão lá E se não tiver alguma sugestão Eu vou dar uma pesquisada No site de bases lá E vou adaptar alguma coisa pra cá Porque hoje eu não gosto De usar muito o template Eu acho que ele é um site muito bom Pra você pegar o conceito Ver alguma coisa boa lá Mas pra você realmente manter ali Alguma coisa que você já viu No site é meio ruim Porque você pode acabar Passando por exemplo Alguém já usou o mesmo DG que você Vai saber como passar Tem uma conta minha A conta mais antiga Que eu tô com um layout muito bom Mas tem gente que tá fazendo Três estrelas lá Porque a pessoa conhece O layout Conhece a DG Então fica meio complicado Com relação a isso Já começamos a armar aqui Vamos ver no que que vai dar Bom Vamos ver se a gente tá com sorte Se a gente consegue gerar Mais um level do single player E Vai depender das chaves Não Eu não vou querer assistir Anúncio aqui Pra não atrasar Muita gravação do vídeo Vai ficar por uma próxima vez O single player Tem algumas pessoas Perguntando pra mim Se eu poderia fazer Uma série no single player Ou uma série separado Ou também se eu poderia Fazer uma série Sobre a conta minato Sobre a conta minato Eu posso fazer essa série Depois que Cote acabar Depois que essa série Que o Tia Armadar acabar Por quê? Porque se eu for fazer Essa série em paralelo aqui Vai ser ruim Porque já tem vídeo De mais de Cote No canal galera E a galera do minecraft Realmente vai ficar Uma coisa meio chata O canal cresceu Porque o Minecraft Já começa a trazer Mais vídeo de Cote Do que vídeo de mine É uma coisa meio ruim Meio chata Então depois que acabar O Tia Armadar Eu posso fazer essa série Em paralelo sim Com a conta minato Mas por enquanto não E sobre a série single player Se vocês quiserem Eu posso testar De sei lá Umas três 3DG no single player Mostrar como passa Vou avançando Vou avançando E mostro como passar Essas aqui Como passar todos os leves Como passar o level vermelho Que eu considero Os mais difíceis Como zerar essa parte aqui O maior problema aqui É com relação As chaves Que acaba gastando E tal Mas eu posso ir desbloqueando E depois só mostrar Pra vocês como passa Eu poderia fazer isso No começo de cada vídeo Ou no final Fica a carga E fica a sugestão De vocês Beleza Todas as chaves Aqui no level 10 Então já dá pra montar Alguma coisa legal aqui E eu vou ver se ainda hoje Eu consigo montar Alguma coisa melhor Ontem eu montei aquela lá E acabei deixando Nem trabalhei mais nela E é mais isso aí galera Vamos ver algumas revanças aqui Como eu falei O vídeo de hoje Não tinha muito objetivo Eu tô ficando sem coisa Pra trazer pra vocês Nossa 75k de gold Hummm 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 Vamos ver Qual é o problema Eu acho que Dá pra desativar Pensando em perder Aqui Pra aquele canhão E pegar 70k de gold 75 Se eu dobrar ali Com poção Mas não vai compensar Muito pra mim Uma coisa dessa Acabou gastando 7 horas Se eu pegar A quantidade de gold Assim Beleza Vamos ver Vamos lá Quanto que a gente Criou de gold No total 90k de gold Daria pra gente Começar a upar Mais uma trap Mas eu vou upar Alguma coisa Do calabouço Hoje Vamos ver O que que eu vou Estar upando Capacidade de chave Capacidade de ouro O que que daria Pra ser upado Aqui Que a gente tem Em mãos Eu acho que Dá pra upar A fechadura Colocar ela Pro level roxo Legal O episódio de hoje Vai ficar mais por aqui Foi um episódio Mais parado Mais monótono O desafio aqui De gema Da gema Sino Eu acho que dispensa Comentários Basicamente o que você Tem que fazer É roubar O máximo de gemas Possíveis O máximo de gemas Vermelhas possíveis E como vocês sabem Esse desafio Se inicia na sexta-feira Termina por volta Do domingo Da segunda-feira Dois dias e sete horas E é um desafio simples Esse exato lá Foi como você realmente A fazer essa história De roubar Roubar tal gema Assim Aliás vão ter bastante Coisa pra fazer Vamos ver no que que dá Beleza Eu acho que essas gemas Sinos aqui Vão se tornar raras Igual a gema pluma Que a gente já tem Hoje em dia E vamos ver o que Que o futuro mostra Sobre essas gemas Beleza Se você gostou desse vídeo Não se esqueça Deixando aquele like Se não conhece esse jogo A gente não esqueceu Tem alguns links De algumas pelícias Que explicam um pouco melhor Tem alguma sugestão Pra série É só tá comentando aí Se você quiser gravar Junto comigo aí Eu já falei Comenta por volta das 4 Daí 5 horas Dos dias de semana Que eu tô gravando E eu respondo a sua pergunta Aqui em vídeo Beleza Bom, por hoje foi isso daí Mantenha calma Joga em jogo Falou E até mais Tchau